Eles são peludos, gostam de ficar pendurados e se movem muito lentamente O bicho preguiça leva a vida em câmera lenta e quase nunca desce das árvores Por isso mesmo é difícil ver um deles de perto Em geral tem hábitos solitários, mas neste refúgio especialmente dedicado ao animal na Costa Rica Eles parecem mais sociáveis O Santuário das Preguiças recolhe filhotes órfãos e os ajuda a crescerem fortes Lá eles recebem o carinho e o acompanhamento constante dos veterinários E aprendem a subir e descer das árvores O trabalho tem aumentado a população destes animais na Costa Rica E garante a preservação destes lentos, mas graciosos mamíferos